Deixa eu ver aqui, Fábio, Fábio Ribeiro, boa noite Luiz, será que a temporada do Warriors será melhor? Acho que o Curry ainda tem fôlego pra levar o time longe? Cara, assim, eu acho que o Warriors vem pra brigar, velho, acho que vem pra brigar por playoff, com o time que tem hoje, o elenco tem hoje, eu acho que briga por playoff, cara, não sei se por vaga direta, porque esse Oeste tá pegado, mas eu acho que briga, cara, acho que briga, acho que pode sonhar com o semifinal de conferência, acho que dá pra sonhar, mas brigar por final de conferência, título, eu ainda acho complicado. Com o Lauri e o Markkinen, a situação muda, a projeção muda totalmente, porque aí é outros 500 com o Lauri e o Markkinen, com o time que tem hoje, eu acho que briga por playoff e dá pra sonhar muito com o semifinal de conferência, mas mais do que isso, aí eu acho que é demais, aí eu sinceramente acho que é um pouco demais, tá bom? Mas vem pra uma temporada boa, vem pra uma temporada boa o Golden State, o time melhorou, cara, melhorou, melhorou, Deantre Melton, Kyle Anderson, Buddy Hilde, são três ótimas chegadas, você ainda tem o Curry, você tem o Cuminga, você tem o Drummond Green, você tem o Jackson Davis indo pra um segundo ano, você tem o Podzemski indo pra um segundo ano, e o Curry pra mim tem muito fôlego ainda, o Curry jogou pra caralho o ano passado, jogou muita bola o Curry, é que o coletivo não ajudou tanto, mas ele jogou demais, então assim, eu acho que o Warriors vai incomodar, vai incomodar, se todo mundo ficar saudável, incomoda, incomoda, tá bom?